Já vai começar a festa Olha os amigos que dão onça Tudo aqui é amigo da onça Olha a da onça Tudo dá onça hoje Sou grande, né? Tira o outro Tá bom? Tá bom, tá aí, papi Dá pra vir Dá pra vir Cabe, não, quer dizer que a malça Eu acho que sim Adivinha Tira o outro O que é isso?